Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje tentarei responder a uma pergunta. Afinal, por que o Brasil investe no blindado de transporte de tropas Guarani 6x6? Enquanto outros países como os Estados Unidos, China e Alemanha utilizam blindados 8x8? É comum encontrar comentários que criticam o blindado brasileiro Guarani. E nesse vídeo tentarei esclarecer se essas críticas estão corretas. O Guarani foi projetado para atender as demandas do exército brasileiro. O governo encomendou 1.500 unidades que devem ser entregues até 2030. Até o momento, mais de 600 unidades foram entregues e sua fabricante é a Iveco Veículos de Defesa, que é a mesma empresa que produz o Centauro 2, recentemente adquirido pelo Brasil. O Guarani tem uma configuração semelhante ao antigo U2, também é anfíbio e possui a configuração 6x6. Porém, quando olhamos para alguns dos mais produzidos e utilizados blindados de transporte do mundo, podemos observar que eles possuem configuração 8x8. Só para citar alguns exemplos, temos o Striker utilizado pelos Estados Unidos, o BTR-80 soviético, que ainda é muito utilizado, inclusive pela Venezuela, o ZBL-8 chinês, Pandur austríaco e Boxer alemão, que também adotam a configuração 8x8. Devido a essa grande utilização dos VBTPs 8x8, muitos afirmam que o Guarani é inferior, pois adota a configuração 6x6. Mas afinal, por que o blindado brasileiro adotou essa configuração? Como dito anteriormente, o Guarani foi projetado especialmente para as demandas brasileiras, e o design 6x6 apresenta vantagens importantes. Os veículos 6x6 têm um design mais simples, eles têm menos rodas e menos componentes mecânicos associados, o que geralmente resulta em menor complexidade de fabricação, e consequentemente em custos mais baixos de produção. O Guarani, inclusive, é conhecido por ter um custo relativamente menor, que é de outros VBTPs modernos. Com menor quantidade de rodas e componentes, os veículos 6x6 geralmente possuem custos de manutenção mais baixos. Menor número de peças significa menos componentes para quebrar e menos peças para substituir, o que pode reduzir bastante os custos operacionais. E pessoal, talvez pareça não ser um aumento de preço tão alto, porém é preciso considerar que o EB planeja produzir mais de mil unidades do Guarani. Com números tão elevados, essas economias acabam fazendo uma grande diferença, ainda mais no longo prazo, com o VBTP Guarani devendo operar em nosso país por várias décadas. Por ser um 6x6 relativamente compacto e leve, o Guarani consegue ser mais ágil que boa parte de seus similares, podendo alcançar os 100 km por hora na estrada. Velocidade superior ao de muitos outros VBTPs. É importante destacar que apesar de ser um 6x6, o Guarani tem um nível de proteção similar ao dos outros blindados de transporte 8x8. Com kit extra de blindagem, é capaz de lidar até mesmo com 0.50 perfurante, o mesmo nível de proteção encontrado em muitos 8x8, e até mesmo superior ao do BTR-80. O Guarani ainda apresenta robusta proteção anti-minas, e seu avançado sistema de alerta de ameaças laser não é facilmente encontrado em outros veículos de sua categoria. O VBTP brasileiro também possui uma robusta capacidade de transporte de tropas. Sua guarnição é composta por 3 militares, sendo eles o comandante, o atirador e o motorista. E seu compartimento de transporte comporta até 8 militares totalmente equipados. Para fins de comparação, o Striker pode transportar de 8 a 9 militares, dependendo da configuração adotada. E o BTR-80, apenas 7 militares. Na área do poder de fogo, o VBTP brasileiro também se sai muito bem, podendo utilizar diversos tipos de torres e armamentos. Com destaque para a UT-30BR, equipada com um canhão automático de 30 milímetros, que oferece poder de fogo superior a da maioria dos VBTPs atuais. Como podemos ver, o Guarani se sai muito bem em sua versão de transporte de tropas, estando no mesmo nível dos modernos 8x8. Porém, há uma área em que o Guarani realmente fica para trás. As plataformas 8x8 conseguem suportar armamentos mais pesados. Essa capacidade extra é muito importante para produzir versões de combate de cavalaria. Como exemplo disso, temos o Striker americano, que possui a variante M11-28, equipada com um poderoso canhão de 105 milímetros. E o LAB-700AG canadense e o ST-1 chinês. Esses dois últimos também utilizam canhão de 105 milímetros raiado. Esses três VBCs de combate de cavalaria são baseados na versão de transporte. Isso só foi possível graças à plataforma 8x8, que suporta melhor um armamento tão pesado. O EB até tinha planos de desenvolver uma variante 8x8 do Guarani, equipada com um canhão pesado. Porém, o projeto não avançou. E como o Brasil comprou recentemente o excelente Centauro II, equipado com um canhão de 120 milímetros, essa lacuna foi resolvida. Bom pessoal, como podemos ver, o Guarani está no mesmo nível dos VBTPs modernos. Tendo mobilidade, capacidade de transporte, proteção blindada e poder de fogo de primeira linha. Sua plataforma 6x6 seria uma limitação significativa no caso da variante de combate de cavalaria. Mas como o Brasil comprou o Centauro II, esse problema foi resolvido. É importante destacar que apesar dos 6x6 não serem tão conhecidos, muitos países os produzem e os utilizam. Só para citar alguns exemplos, temos o Pátria finlandês, Arma e Par 3 turcos, Tipo 92 e VN-22 chineses, K-806 e Taigon sul-coreanos. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio é fundamental para a manutenção e crescimento desse projeto. Até mais!